Hoje trago-vos a opinião aqui sobre este livro, o Wine Punk, Ano 1, A Guerra das Pipas. O conceito foi criado pela Invicta Imaginária, que é um coletivo de aficionados de ficção especulativa que tem como objetivo desenvolver um conceito de história alternativa focada na cidade do Porto, região duriense, integrando arte, literatura, historiografia e cultura. E esse é o objetivo deste livro. Este livro foi publicado pela Editorial Divergência, eu vou deixar o link para o livro. Na descrição, o link é para a editora, mas eu não ganho nada se vocês forem ao link e comprarem o livro. Quero deixar só esta parte completamente transparente. Eu recebi o livro por parte da editora, também quero ser completamente transparente com isso. Isso não afeta em nada daquilo que eu vos vou dizer sobre o livro, mas eu acho que devo dizê-lo. Eu adorei este livro, adorei o conceito do livro, porque isto é uma mistura de, não só de história alternativa, história portuguesa, como mete vinho, ficção científica e de tudo mais um pouco e eu gostei imenso. Este livro parte do pressuposto, a Guerra das Pipas. Passa-se em 1919, quando a República é instaurada em Portugal e existe uma cisão entre o Norte e o Sul. Não necessariamente o Sul, porque Lisboa não é Sul, mas na perspectiva deste livro é o Sul. Portanto, em Lisboa estão os republicanos e no Porto, ou no Norte, é instalada a Monarquia do Norte. Historicamente, a Monarquia do Norte só durou três meses, mas para... no caso deste livro, eles fizeram com que durasse três anos. É muito interessante como é que estes vários autores que eu vos vou falar, desenvolveram várias histórias que poderiam, de alguma maneira, estarem todas a acontecerem simultâneo, conseguiram tornar quase, quase, quase credível. Eu digo quase porque temos aqui algumas componentes de... muito de ficção científica, steampunk, como, por exemplo, o uso de vinho do Porto, ou vinho como combustível. Eu achei genial. A parte... outra parte que eu chamo de interessante é que antes destes contos serem escritos e antes de ser proposto a estes autores participarem neste livro, houve uma pesquisa histórica sobre a época em que eles queriam retratar e depois, obviamente, que os autores puderam desconstruir, fazer aquilo que lhes apetecer, mais ou menos, obviamente, sempre com a perspectiva que, eventualmente, a Monarquia do Norte iria cair. E o que me deixa ainda mais entusiasmada é que vai haver uma continuação ou um segundo volume deste livro em que nós vamos descobrir a perspectiva por parte dos republicanos. e eu fiquei muito entusiasmada quando percebi que isso ia acontecer, porque tem potencial para ser muito interessante. Vamos falar dos contos. O livro tem... Ui... Aqui está ele. Tem oito contos. O primeiro conto é A Companhia Zero, do Joel Pulga. É uma história... Já agora posso aproveitar este momento para falar um bocadinho sobre o design do livro, porque eu achei que está... está espetacular. Existem ilustrações dos autores, portanto, cada... Não é cada capítulo, mas podemos quase lhe chamar capítulo. Cada parte ou cada história começa com uma ilustração do autor, uma mini-biografia e com uma introdução à história. No início tem sempre uma capital com uma ilustração referente à história e pelo menos existe uma ilustração de uma página inteira para cada uma das histórias. Depois aquilo que acontece é que outras páginas têm, mas são detalhes dessa ilustração, que eu achei muito interessante. E já agora isto foi ilustrado por Rui Alex. Portanto, A Companhia Zero é uma história contada por cartas de um soldado que vai para a frente do campo de batalha. Ele está do lado dos monárquicos e ele está a escrever cartas para a sua amada. Ele vai para as trincheiras com uma companhia. Ele está a dirigir essa companhia, mas essa companhia só tem aleijados, pessoas com deficiências, antigos, portanto, sobreviventes da Primeira Guerra. Portanto, basicamente esta companhia é carne para canhão. Literalmente. São aqueles que vão estar na primeira trincheira da batalha. E nós vamos ver o desespero desta personagem e, ao mesmo tempo, não só o desespero, mas alguma incredulidade. Eu não vos vou dizer muito mais sobre porque é que esta personagem está nesta posição. Algo aconteceu, óbvio. Para ele estar nesta posição porque ele é um soldado normal. Obviamente tem um posto superior a soldado, que era uma coisa que eu estava a tentar procurar, mas eu não me recordo qual era o posto. Mas eu gostei bastante deste conto e do pequeno twist que tem. E achei interessante ser um conto tão pequeno, mas contado em cartas, que não é algo que eu esteja habituada a ver, mas que gostei bastante. Depois de seguida temos a Ira da Ferreirinha, pelo Carlos Eduardo Silva. E este foi um daqueles que eu gostei mais. Esta é talvez das histórias em que o vinho está mais presente. Principalmente o vinho que eu associo a Douro, que é o vinho do Porto. Não só porque ter a Ferreirinha, obviamente. A Ferreirinha, nesta fase, continua a ser uma mulher de muito poder. Não só porque ela está relacionada com o Porto e o vinho do Porto tornou-se algo essencial na monarquia do Norte. Não só porque é combustível, mas é o centro de tudo. Porque um dos pressupostos desta monarquia do Norte é que eles estão completamente isolados de tudo e de todos. Portanto há uma espécie de embargo, como muitos outros países ainda fazem. Não querendo ser muito política, mas é verdade. De vez em quando acontecem uns embarcos estranhos. Ou não. A monarquia do Norte está em embargo, portanto tem que sobreviver com aquilo que tem. Lá está o vinho, é uma coisa central. Isto tudo para dizer que existe uma personagem que há viva força. Ele apaixona-se pela Ferreirinha e quer casar com a Ferreirinha. Mas a Ferreirinha dá-lhe desprezo e depois vamos ver o que é que esta personagem vai fazer. Uma das coisas que eu mais gostei nesta história é a parte mesmo relacionada com as vinhas e com o vinho. Porque eu vivo numa região de vinhos. Tive familiares que estavam relacionados com a vinha, com o vinho, com o fazer do vinho. Também alguns também gostavam muito de beber vinho. Mas isso já é outra conversa. E algumas das coisas aqui de tratar da vinha, em particular algo que vai acontecer nesta história. Achei muito interessante. A parte de desenvolvimento de algo que pode afetar as vinhas. Depois o final da história. É muito bom. Eu não quero mesmo dizer o que é que é. Porque só lido. Só lido. Depois de seguida temos Em Vino Veritas, do João Ventura. Este também foi um daqueles que eu gostei bastante neste livro. E nós temos novamente vinho do Porto. As vinhas. E um guru indiano. Que consegue manipular tudo. Neste caso, em particular, é tornar as vinhas vivas. E modificar as vinhas para dar um vinho ligeiramente diferente. Aqui está a ilustração. Também não vos diz muito. Mas diz-vos alguma coisa. E a parte das... Aqui está a capital. As vinhas vivas é muito interessante. E depois tem a ver com o contra-ataque da República. Eu gostei muito. Parece que foi mesmo das histórias que gostei mais. Depois temos uma conspiração perigosa do João Graciano. Esta história tem um bocadinho de contra-espionagem. Explosões. Também gostei. Aqui. Mas é diferente. Envolve mais máquinas. Aliás, pronto. Esta. Vou mostrar-vos sempre. A capital e a ilustração. Envolve máquinas e o que é que as máquinas poderão fazer ou não. Também tem alguma... Porque já em 1919 já começava a haver preocupações europeias. Após a Primeira Guerra Mundial que teve uma unidade europeia. E isto refere um bocadinho a isso. Apesar de não ser aquilo que é mais explorado. Mas não deixa de ser interessante. Depois temos Nunca Mais do João Barreiros. E este conto tem... Diz-te tudo um pouco. Tem um Kraken que faz lembrar quase o Cthulhu do Lovecraft. Tem corvos que dizem nunca mais. Nevermore do Edgar Allan Poe. Tem criaturas gigantes. Um bocadinho a... Imaginem tipo... Godzilla versus... Eu já não me recordo qual é a outra criatura que aparece versus Godzilla. Mas pronto. Porque não está também uma cena assim. Eu gostei imenso desta história. É a maior de todas deste livro. que passa-se no Rio Douro. Obviamente que também. As vinhas e a tentativa de sabotagem das vinhas. Isto também é importante. Ai, estou-me a esquecer de uma das referências mais interessantes desta história. Esta história tem uma... Aqui está. O Kraken! Tem uma referência que me fez lembrar o Minority Report. Porque existe uma... Uma variação do vinho do Porto. Existe um... Eu não sei se é uma marca. Que é Kronoport. E o autor modificou para um nome ligeiramente semelhante. Eu vou ver sem conta aqui o nome. Krono... Krono Riro Porto. Qualquer coisa semelhante. E o que é que este tipo de vinho faz? Faz com que as pessoas fiquem num estado de coma. Que se tornem sonhadores. Que estão em contacto com o futuro. Onde vão roubar tecnologia. Entre outras coisas. É... Essa parte é super ficção científica. Mas está muito bem feita. E apesar de ser um quanto maior. Não há um momento de... De aborrecimento. E... É super fatalista. Mas gostei imenso. Depois de seguida temos duas histórias de um autor galês. Que é o Ries Fuchs. Não sei se é assim que se diz. Mas vamos fingir que sim. E que são duas histórias que estão interlagadas uma com a outra. Portanto, a primeira é Os Engonços de Kyonga. Passa-se... Portanto, Kyonga é em África. Esta história quase que começa durante a Primeira Guerra Mundial. Em que há alguns conflitos em África por territórios. Em particular, Portugal tem uma... Quer esta cidade de Kyonga. Mas os alemães também querem. Existem assim algumas caramuças. No final da guerra, Portugal acaba por ficar com Kyonga. Mas depois destas situações todas começa a haver alguns sussurros que a Alemanha poderá provocar uma nova guerra. Enfim, os prelúdios para uma segunda guerra. E então isto é tudo à volta desta pequena cidade. E como salvar a cidade de Kyonga e todos os seus moradores. Alguns eram ainda soldados portugueses e outros eram já filhos desses soldados que casaram com nativos, etc. E depois temos uma personagem cientista maluco que vai fazer com que seja possível fazer algo e tentar trazer estes portugueses para Portugal. Eu não quero desenvolver muito porque isto como são contos. Depois, um conto que eu também gostei bastante que é A Loja do Desejo Agridoce. É uma história sobre saudade. Que é interessante estar a ler. Sobre um gaulês. Ou seja, sobre um gaulês não. Sobre um gaulês a escrever sobre a saudade. E como a saudade é um sentimento que nos influencia tanto nós portugueses. Também gostei bastante desta história. São histórias diferentes. Estas duas histórias não são tanto sobre a monarquia. Mas talvez algumas consequências de coisas que se passaram nessa época. E que são intrinsecamente portuguesas. Fragmentos do dicionário ilustrado da Monarquia do Norte. Da A.M.P. Rodrigues. Que é isso mesmo. É um pequeno dicionário que tem as mulheres da Monarquia do Norte. Está mesmo em formato dicionário. E tem pequenas histórias sobre algumas personagens que elas acham que eram importantes. E eu gostei imenso daqui de algumas pormenores. E tem aqui algumas descrições muito boas. Resumindo, eu gostei bastante deste livro e da leitura deste livro. É uma mistura de temas que me agradam bastante. Acho que estão muito bem executados. E, sinceramente, vou aqui alguns autores que eu fiquei com vontade de ir à procura de mais coisas escritas por eles. E estou entusiasmadíssima para que, entretanto, saia o segundo volume. Porque eu quero saber o que é que os republicanos vão fazer neste universo. E vocês já tinham ouvido falar sobre este livro? Ficaram interessados em ler? Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.